Música Foi ótimo, eu gosto muito daqui, a gente chegou, como todo mundo sabe, no final de semana, na sexta-feira, no primeiro treino, não muito bem, né, com o setup do carro. Achamos uma linha de trabalho e o carro era fantástico, tanto na classificação como na corrida 1, o carro era rápido. Corrida 2, a gente economizou um pouco os pneus, combustível, visando a corrida 2, porque a pontuação era muito importante pra mim. A gente tem um carro muito bom, eu tô muito otimista e com muita energia pra chegar no final de semana de corrida e brigar aí pela poli-vitória de novo. Música E a verdade que tenho uma alegria imensa, uma alegria emocionante para mim, estou muito emocionado e muito feliz por este logro. Então agora só quero desfrutar desta vitória que foi difícil. Primeiro que nada agradecer a Toyota Argentina, Toyota Durací que me deu esta oportunidade, a Equipe, a Andreas Matheis Vogel, a toda a família Seikel, a Helio. Em minha terceira temporada na Stock e não havia podido vencer, nem a primeira temporada, nem a segunda. Então, na terceira temporada, vencer o que custa vale. Então agora simplesmente a conmemorar isso. Sabe o difícil que é? Não há dúvida. Acá tem um plantel de pilotos extraordinário. Me deu uma enorme felicidade, como sempre digo, compartilhar um podio com Rubem Barrichello, um extraordinário piloto da Fórmula 1, um amigo hoje em dia, com Ricardo Sonta, outro extraordinário piloto que estive na Fórmula 1. E todos os pilotos que estão aqui, compartilhar um podio com Ricardo Maurício, com todos os pilotos, tem um nível muito, muito alto. Não há dúvida de o difícil que é vencer aqui. Sabendo isso, por isso é minha felicidade também. Música 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 Música